Nada é tão nosso quanto nossos sonhos. Sonhos, amigos e solidariedade. Essas são algumas das palavras que marcam a noite. E a gente pode observar na chegada dos convidados, inclusive na chegada do Júnior Mosco, esse momento de acolhimento, esse momento de alegria e também muita emoção por fazer parte de um jantar solidário, por estar atrelado a tudo isso. Então a gente pode ver uma recepção muito calorosa e também mostrando o quanto esse ato solidário é feito em conjunto por todos os convidados que aqui estão, pelos organizadores do evento e também pode ser feito por você aí de casa. Apoio Cultural Companhia de Viagens Júnior Mosco Você quer viajar? É com a Companhia de Viagens Júnior Mosco, que leva você a lugares inusitados. Companhia de Viagens Júnior Mosco. Bacalhau amigo, esse jantar já é conhecido em Sorocaba, já tem muita tradição e já é um momento do ano que reúne aí diversas famílias que estão juntas para fazer o serviço social. O maior exemplo disso é uma das principais instituições que está por trás do Bacalhau Amigo, que é a SOS Sorocaba. Eles que fazem serviços sociais de diversas vertentes e fazem assim um trabalho para a sociedade, sentir o impacto do acolhimento, da segurança, e tudo isso é celebrado e também é fortalecido por meio de eventos solidários com o Bacalhau Amigo. No programa de hoje, você aí de casa vai conferir cada detalhe desse jantar, que é servido com amor, com acolhimento, com trabalho, serviço social e também para continuar esse projeto que vem fazendo toda a diferença por Sorocaba. Um evento dessa magnitude que visa impactar tanta gente não é feito sozinho. Aqui vocês podem ver algumas das pessoas que estão por trás e à frente dessa organização, que estão aí levando o Bacalhau Amigo e organizando ele durante todo o ano. Sempre lembrando que tem uma equipe gigantesca que cuida disso tudo, porque a ideia toda é pensar em um impacto social e em um evento solidário. Então a gente pode ver quem está coordenando tudo isso também e fazendo o Bacalhau Amigo acontecer para ser tão solidário e efetivo como tem sido a 24 edições. Ao chegar no Bacalhau Amigo, cada convidado é muito bem recebido. Você fica então ali na entrada, numa fila, até você cumprimentar os próprios organizadores do evento. Até porque essa ideia solidária é que estamos todos aí juntos, todos nos acolhendo, todos também nos recebendo, porque estamos fazendo essa causa um ao lado do outro. E aí você pega uma taça de champanhe e vai então se direcionar para tirar uma foto e registrar esse momento para você ter sua presença marcada na 24ª edição do Bacalhau Amigo. Essa estrutura já se repete há alguns anos, mas o carisma e a recepção muito bem dada para cada convidado é sempre bem-vinda. Enquanto isso, o evento vai acontecendo com música, jantar e muitas outras coisas que você aí de casa vai acompanhar ao longo do programa. Essa grande festa, nós já aqui estivemos uma vez e eu acho que nós, para voltar aqui, fizemos um ótimo trabalho e é uma alegria muito grande ver vocês acelerando a festa. Nós trouxemos um presentinho aqui para vocês. Entrega para o presidente aqui, por favor, a nossa camiseta, o nosso disco, o nosso primeiro trabalho que nós trouxemos. É uma coisa simples, mas é nada com gosto, com coração. Estou dentro também da festa, também. Vamos aplaudir, gente. Olha aí, ó. Coisinha simples, acho que é por muita hora que nós estamos presentes para vocês. Estamos aqui com o Rubens Basso, ele que é presidente da SOS e que está por trás aí do Bacalhau Amigo. Rubens, qual que é o segredo desse evento que sempre dá tão certo? Aninha, todos os nossos amigos do Jornosco, muito obrigado por esse apoio. 24º evento, né? O Bacalhau, esse evento vem amadurecendo, nós estamos, assim, numa fase muito boa. O sucesso é a gente acabar esse evento hoje e amanhã já começar a planejar o do ano que vem. Aí, na segunda-feira, já senta, já vê os erros, os acertos. Já começamos a contratar a banda de novo hoje. A partir da segunda-feira, já começa um novo trabalho. Então, hoje, dia 13 de julho, nós estamos culminando aí com um ano de trabalho. São, hoje, 700 pessoas convidadas, bastante patrocinadores, colaboradores, apoiadores. Esse ano aqui, nós estamos batendo o recorde em todos os sentidos. E lembrando que é um evento social, é um evento de contribuição para a SOS. Toda essa alegria que aqui está emanando, ele é tudo revertido para a SOS. O apoio financeiro, o apoio de novos amigos que a gente consegue nesse evento. Isso só vem engrandecendo a SOS, que é uma luta árdua, é um trabalho bonito que a gente faz lá. A gente atende cada vez mais pessoas. O intuito é nunca parar, é sempre engrandecer o nosso trabalho. Muito bom, mas a gente sabe que essa qualidade de serviço, ela está também na SOS, né? Queria que você contasse para o pessoal de casa, o que a SOS tem feito de novo, de diferente, os projetos atuais do serviço de obra social. Olha, quando nós assumimos há três anos atrás, a gente tinha 60 atendimentos noturnos. Hoje nós estamos, em média, com 140 atendimentos noturnos. A gente dá jantar, a gente dá cobertor, cama, lençol, travesseiro, banho, sanitário, uma muda de roupa, café da manhã, almoço, café da tarde. Então nós atendemos, em média, quatro a cinco mil pessoas por mês. Então eu estou falando aí de uma população 60 mil pessoas por ano. É tudo é muita coisa, é muito sabonetinho, é muita cândida, é muito lavagem de roupa. É uma hotelaria, então a gente lava lá 200 lençóis por dia. É tudo é muito grandioso lá. E a gente, cada vez mais, quer melhorar, a gente melhora a comida, a gente melhora o atendimento, a gente melhora a recepção. É uma hotelaria com um público cada vez mais, graças a Deus, exigente, e que a gente procura com o maior carinho atendê-los. E você, enquanto pessoa, o que você tem a dizer sobre a importância da solidariedade, do serviço social, de tudo isso? Olha, a solidariedade, acho que, diretamente proporcional ao bem-estar da pessoa. A gente tem nada de bem com a vida, a gente sabe que está fazendo um bem para o próximo, não é só trabalhar, ganhar dinheiro. É claro, é sempre estimular a família da gente, ajudar a família, mas também podendo ter essa parte solidária, é uma coisa que engrandece sempre o ser humano. E, por fim, então, deixe um recado para o pessoal de casa sobre o Bacalhau Amigo, sobre a próxima edição, sobre essa, tudo o que está rolando. Ano que vem, Bodas de Prata, do Bacalhau Amigo, vai ser a grandiosa festa. Patrocine, colabore, participe, venha com o seu grupo, faça isso aqui, uma grande festa. O SOS está de coração aberto a receber a todos. Muito obrigado. Bem errada, Rubens, e assim a gente vê que o Bacalhau Amigo e o SOS são também de toda a sociedade. Segue com a gente. Essa já é a 24ª edição do Bacalhau Amigo. E como tem sido de costume nos últimos anos, esse evento acontece aqui, no Salão Monteiro Lobato. Se você aí de casa não conhece, eu vou te explicar um pouquinho. É um espaço muito grande, com várias mesas à disposição e uma decoração. Tudo isso feito pelo apoio também de patrocínios e por toda uma organização do evento, que fica o ano todo planejando cada detalhe para que esse jantar seja um momento não só de jantar com pessoas que você gosta, mas também um momento de celebrar, dentre outras coisas, o serviço de obras sociais. E é um momento também de entender como tudo isso impacta a sociedade. O Bacalhau Amigo, ele acontece aqui no Monteiro Lobato, que é esse espaço que agrega centenas de pessoas para fazer um evento e para trazer toda essa festividade com formalidade também, de um jeito muito aconchegante. Segue com a gente, vem cada detalhe desse espaço que também vai acolher você aí de casa no Bacalhau Amigo. Um dos grandes fortes aí do Bacalhau Amigo é ser esse momento de encontro e também de diversão e entretenimento. Então existe uma escolha muito delicada nas bandas e apresentações artísticas que vão ocorrer para que os convidados possam também ter um aprendizado cultural que esteja atrelado a todo o lado social que o Bacalhau Amigo traz. Agora mesmo a gente pode ver uma apresentação musical e uma dança também que mostra culturas típicas. Então a ideia é que o pessoal aproveite, veja esse grande show e também saia conhecendo um pouco e entrando em contato com outras culturas por meio de bandas que vêm diretamente de São Paulo e de outros locais para brilhantar também esse evento sorocabano. O nome Bacalhau Amigo já indica que é servido um jantar, uma bacalhoada das boas. Mas a gente pode conferir durante a noite um buffet que vem trazendo uma variedade de pratos desde a entrada até as bebidas que fazem com que esse jantar seja melhor ainda e seja também um momento de muito prazer para cada pessoa que adquire esse convite em prol da razão social. Então é muito importante dizer que todo esse buffet, todo esse jantar delicioso que as pessoas estão tendo, esse momento de encontro é todo voltado para os serviços de obras sociais e para fazer ações sociais ao longo do ano para que no próximo ano o Bacalhau Amigo aconteça, mas que também para muitas outras pessoas tenham jantar, assim como todos os convidados desse evento. 24ª edição do Bacalhau Amigo, esse encontro saboroso entre amizade e solidariedade. A gente pode ver aqui ao longo do evento que o Bacalhau Amigo ele se faz com patrocinadores e apoiadores, até porque o serviço de obras sociais ele tem muita gente junto para que consiga impactar tantas pessoas durante diversas noites e dias pelas ruas. E entre esses apoiadores a gente pode ver tanta gente de diversos ramos e com esse ano a gente vai trazer um destaque aqui para Faça Arte com o Junior Mosco que vem vindo como um apoiador para o Bacalhau Amigo e que está entre tantas outras pessoas que há anos estão fazendo parte dessa história que é o Bacalhau, que é o serviço de obras sociais. Então tem muita gente contribuindo para que todas as noites cobertores sejam distribuídos, pessoas sejam tiradas da rua. E o Bacalhau Amigo é um grande exemplo de quando centenas de pessoas destinam as suas verbas para comprar ingressos e esses ingressos vão todos para o serviço de obras sociais, para ações sociais também. E você aí de casa está contribuindo com isso tudo. Então segue com a gente para ver esse Bacalhau Amigo feito com tantas mãos e colaborações e para esperar também pelos próximos. Quem sabe você não está com a gente também. Mais do que o espaço artístico e muitas outras novidades que a gente vem trazendo, apresentamos a Faça Arte, uma escola de teatro onde são realizadas diariamente aulas de interpretação, teatro, dança e música, além de apresentações teatrais. Os atores passam por uma preparação e uma seleção de elenco. E quando preparados, são colocados para realizar trabalhos na TV, propagandas, outdoors e outros meios artísticos. E vários atores fizeram as pessoas estudarem teatro aqui. Ver os atores se apresentando nos palcos representa muito mais do que somente manifestações artísticas. Representa a realização de um sonho pessoal. O diretor e proprietário da escola Junior Mosco tem mais de 40 anos nos meios artísticos. E hoje, ele encaminha outros artistas a conquistarem os palcos da vida. E o nosso amor. E o nosso amor. E o nosso amor. E o nosso amor. E a gente vê então que o Bacalhau Amigo é feito para todos aqueles que colaboram com a realização do evento também. A gente pode contemplar nesse momento alguns dos artistas que vieram fazer uma dança e valorizar essa cultura folclórica aqui no Bacalhau Amigo. Eles erguem algumas bandeiras com roupas típicas para valorizar também a cultura folclórica e tudo aquilo que a gente tem que conhecer e da visibilidade também enquanto arte, cultura e conhecimento. E o Bacalhau Amigo, é claro, valoriza tudo isso e traz toda essa grandiosidade na sua escolha de bandas e grupos que contemplam o evento. E nesse momento você aí de casa pode ver o quanto o Bacalhau Amigo é uma grande festa. É uma festa solidária, mas que visa também trazer muito entretenimento aos convidados que adquirem esse ingresso como uma forma de contribuição para causas sociais e para o serviço de obras sociais nessas últimas edições. A gente pode ver o show da Mega Banda Show, eles que vêm diretamente de São Paulo para fazer esse show completo. Já fizeram a 93ª edição e estão aqui mais esse ano trazendo muita música, festa e dança para o Bacalhau Amigo. Estamos aqui com o Marcelo, ele que é uma das pessoas que está com a sua família há anos no Bacalhau Amigo. Marcelo, qual é o significado dessa grande festa? Então, para mim é meio difícil comentar que é uma emoção muito grande, porque eu lembro do meu pai, que ele vivia para esse evento quando chegava em fevereiro, março. Ele se articulava para fazer esse evento. Então, para mim é bem marcante esse jantar do Bacalhau. E o que você acha que ficou e mudou lá dos primeiros eventos que tiveram para a 24ª edição? Então, o primeiro evento que ocorreu foi para a Sociedade Vasco da Gama. E daí deram a continuidade para o jantar do Bacalhau para a S.O.S. E já fazem 20 e poucos anos que estamos nesses eventos aí, o pai participando. Infelizmente, há 4 anos atrás ele veio a falecer. Mas hoje ele está aqui com a gente, com certeza. E o que você acha que o seu pai ia dizer nessa festa? O que o seu pai ia dizer para o pessoal de casa sobre solidariedade, Bacalhau Amigo e toda a importância da fraternidade? Meu pai, como meu pai era empresário, junto com meus tios, eles tinham uma fábrica de macarrão. Então, eu sempre estava no DNA deles ajudar o próximo. Então, para ele, sempre foi em ajudar. Então, para ele era uma grande satisfação estar ajudando as pessoas. E para você, como é seguir esse legado? Ah, sem comentário. Para mim, é continuação de tudo que ele me ensinou. Obrigada, Marcela. E você aí de casa, segue vendo que o Bacalhau Amigo também é família em tradição. A Música E está servido o grande, tão esperado, bacalhau de todo ano. E estamos aí vendo esse momento que o pessoal já começa a se servir, vê o que tem de diverso, de saboroso. E também que é um dos motivos desse grande encontro, né? Comer esse bacalhau, essa tradição e continuar mantendo esses 24 anos de solidariedade, de razão social e também do serviço de obras sociais que está por trás disso tudo. Então a gente vê o pessoal se servir com um prato cheio de amor e solidariedade nesse jantar dançante com música, alegria e encontros. Chegou o momento então de servir o bacalhau. Vanderlei, conta para o pessoal de casa qual que é a importância dessa festa do bacalhau amigo. Essa festa é importante porque ela visa arrecadar recursos para os projetos sociais do SOS. O SOS recebe recursos públicos, mas eles não são totalmente suficientes. Então a gente sempre precisa de outros recursos e o evento bacalhau é a principal fonte de arrecadação desses recursos extras. Enquanto uma pessoa que está à frente dos projetos da SOS, o que o pessoal de casa pode esperar e ver os projetos atuais e futuros? O SOS trabalha com pessoas em situação de rua. A gente já está aí com 55 anos de trabalho e todos os dias temos aí o acolhimento, veículos na rua, para fazer o acolhimento das pessoas. E eu queria que você falasse para você, enquanto pessoa, qual é a importância da solidariedade? Cara, eu acho que é uma forma de melhorar a sociedade, né? Então se nós não formos solidários, a gente não vai conseguir evoluir como ser humano e como sociedade. Por fim, então, deixa um recado para o pessoal de casa sobre essa edição do bacalhau amigo, a próxima, sobre a SOS. É, então, é, no próximo ano, né, já estamos aí trabalhando no próximo bacalhau amigo, né, assim que acaba um, a gente já começa a pensar no próximo, né, e o SOS está à disposição para atender os chamados da população. E também estamos abertos, lá que a gente sempre precisa de doações, né, de roupas, produtos de limpeza, para as pessoas que quiserem ajudar, sempre é bem-vindo. É isso, e os serviços sociais continuam acontecendo. Obrigada, Vanderlei. Eu que agradeço, muito obrigado a vocês. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oi, boa noite. Eu sou a Silvia Matilde. Eu estou aqui na festa do Bacalhau, em prol das entidades assistenciais de Sorocaba, principalmente do SOS, onde as entidades que acolhem as pessoas de rua são muito valorizadas aqui na nossa cidade e essa maravilhosa festa faz com que esse empreendimento possa acolher muitas pessoas de rua que necessitam, principalmente nesse momento de aflição maior, que é o inverno. Eu quero agradecer imensamente a participação de todo mundo que está aqui, porque eu sou uma das esposas dos integrantes do SOS também e tenho muito orgulho de falar que sempre são todos muito bem-vindos e nos ajudam imensamente nessa acolhida das pessoas de rua em Sorocaba. Silvia, obrigada pelo seu depoimento e eu queria só que você contasse para o pessoal de casa como você veio parar no Bacalhau Amigo, de onde veio esse convite, o que você faz? Eu sou médica em Sorocaba e, como eu falei, sou esposa de um dos membros dessa integração social do SOS e sempre venho, todos os anos nesse evento, que é extremamente importante, porque é uma das maneiras de se arrecadar ajuda para essas pessoas de rua de Sorocaba, que é o SOS Sorocaba. E assim como a Silvia, você aí de casa também pode fazer parte disso tudo, então segue bem no nosso programa com cada detalhe dessa festa tão boa, não é Silvia? Sem dúvida, Ana, as pessoas que estão aqui são extremamente importantes para isso e essas pessoas, que são muitas, nos ajudam, nos auxiliam e tem muito gosto de estar aqui com a gente todo ano. Obrigada, segue com a gente. Estamos aqui agora com o João Gabriel, ele que é presidente da comissão de eventos e está à frente no Bacalhau Amigo. João, o que tem de diferente na 24ª edição? Olha, todo ano é uma surpresa, é uma surpresa. Nós estamos muito felizes, porque vendemos todas as mesas, quase 700 lugares. E o pessoal que veio, está feliz. Nós estamos com uma festa maravilhosa, desde o início, o rancho português e depois essa banda maravilhosa. E a comida de primeira qualidade, o bacalhau maravilhoso. E falando dessa felicidade de todo mundo, qual é a magia do Bacalhau Amigo que vem dando certo a tantas edições? A magia é você entrar social e sair daqui informal. Porque você entra na festa do Bacalhau, não é que nem uma festa que você fica gessado, gessado com gravata e paletó. Você vai durante a festa, você fica à vontade, tira o seu paletó e dança à vontade. Esse é o segredo do Bacalhau Amigo. E agora, para o pessoal de casa, temos algum spoiler para o ano que vem. O que o pessoal pode esperar para os 25 anos de Bacalhau? Ó, exatamente, os 25 anos do Bacalhau. Eu já falei que eu ia encerrar a minha carreira de organizador na 20ª edição do Bacalhau. Não deixaram, mas agora, na 25ª edição do Bacalhau Amigo, vai continuar, tenho certeza. Mas eu encerro com 75 anos de idade, desde o primeiro Bacalhau Amigo. Estou muito feliz e muito radiante. E vocês podem esperar, no meu último ano de realização, uma festa estrondosa. Virão coisas maiores do que tudo que a gente já viu. Obrigada, João. Parabéns pelo evento e por toda a razão social dele. Muito obrigado a todos vocês e até o ano que vem. Obrigado. Como já é de costume no Bacalhau Amigo, e aconteceu na 23ª edição, a banda que vem a brilhantar essa festa, com muito show, dança, música, é a Mega Banda Show. Eles que vêm lá da capital para trazer um pouco de música e alegria para Sorocaba. E você pode ver que todo mundo aqui no Bacalhau está super entretido. É dança, é um momento de se reunir da família. E a gente vê também Júnior Mosco aí no meio dessa festa toda. Júnior Mosco, como está a 24ª edição do Bacalhau Amigo? Olha, toda festa que é feita para ser em prol, em benefício, ela é sempre bem-vinda. E a Bacalhau Amigo, em prol da SOS, é uma festa que vale a pena, que é maravilhosa. E que tem, que tem assim, ó, está chegando aqui, ó, o Rubens, que é presidente. Então é assim, cada ano ela vem se inovando. E tem uma coisa, além dela ser tradicional, ela se mantém. Porque é difícil um evento como o Bacalhau Amigo se manter tanto tempo. Olha, Júnior, o sucesso é amanhã, a gente já começa a organizar a festa no ano que vem. Então você, 365 dias de organização, de suor, de contato, de venda, o sucesso é trabalhar, sempre trabalhar. E contar com os grandes parceiros, que são vocês. Mas é uma festa que a gente vem, e como você falou, a gente já vai esperando para o ano que vem. Porque é uma festa que parece que bate dentro da gente. É. Não é isso? É, é. Essa é a ideia. E além do lado solidário da festa, esse que é o que pede com o nosso coração. Porque a SOS é uma entidade que faz, que acontece, que tem um trabalho maravilhoso. É. A gente procura conquistar a população com o nosso carisma. E o nosso público, que é o público de rua, ele é muito carente. Então não tem como não ficar comovido com esse público. É uma coisa que comove a gente, mexe com a gente. Quando você vê um irmão nosso na calçada, para ninguém é agradável. Então, o que motiva a gente é atender esse público. É um sucesso. Realização Associação Fazendo Arte.